LAS VEGAS LAS VEGAS Foi isolada com o Dumfis Se arrastando pela cidade O extermínio da população de mortos-vivos Senhor Wart? Oi. Você gostaria de faturar 50 milhões de dólares? Pensa bem. Tudo o que fizemos, as pessoas que salvamos, olha onde nos trouxe. Mas e se, sabe, uma vez só fizéssemos alguma coisa pra gente? Tá na hora de brincar Tem 200 milhões de dólares no cofre de porão embaixo da Strip Com prazo de 32 horas Encontrem um cofre Vai ser entrar e sair Ainda dá tempo de voltar Mais o quê? Não são o que vocês pensam que são São mais inteligentes Mais rápidos São organizados Cáss Arriga 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 O que que é aquilo? Um tigre zumbi. Estão pegando pesado.